Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui com um passo rápido que eu vou ensinar vocês a pintar essa flor aqui da Litoarte. Ela é o código ST127 da Litoarte. Uma amiga me pediu que ela tá com dificuldade de pintar essa flor, então eu vou fazer aqui rapidinho. Não vou nem fazer as folhas, vai ser só a flor mesmo. E as cores que eu vou utilizar vocês também nos consideram, que é só para vocês conseguirem visualizar rapidamente o encaixe das pétalas. Mas se você for pintar, aí você escolhe a sua cor de luz, de sombra, de base, de fundo. Então essas que eu vou colocar aqui é só para vocês conseguirem visualizar a posição das folhas, tá? Então eu tenho isso da Litoarte ST127 e eu vou pintar aqui de um jeito rápido e básico, só para vocês conseguirem identificar aí o encaixe delas, tá? Então vamos lá. Eu vou começar preenchendo todo o fundo. Esse aqui é um retalhinho que eu peguei aqui só para pintar. Estou pintando uma remessa de sacolas Eco Bag. Então as cores que eu separei aqui são umas cores bem distintas, bem diferentes uma da outra. Para vocês conseguirem enxergar aí a posição das pétalas, né? Que nem essa aqui, eu estou usando vermelho. Se eu fosse pintar essa flor vermelha, eu usaria as cores cor vermelho vivo, o púrpura, o vinho e o vermelho fluorescente. O corte, né? Dá. Preciso passar cola na minha tábua de novo, que ele não está segurando. O vermelho que eu usaria. Seriam esses tons aí para fazer a minha rosa vermelha. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encaixar a segunda parte, só para eu saber onde está o meio delas. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu estou usando aqui a cor cenoura, não, cerâmica, mas não é essas cores que eu uso para flores vermelhas, tá? Como eu falei, eu só estou pondo hoje para vocês conseguirem visualizar o meio das flores. Eu fiz isso só para eu conseguir visualizar aqui o meio das flores, ó. Para eu fazer isso aqui, tá vendo, ó? Aqui embaixo. No copinho dela e aqui no meio. Isso aqui, se eu fosse fazer, eu faria com o púrpura e depois o vinho. Isso seria o que eu iria fazer, né? Então vamos lá. O corte dessa flor. Vocês estão vendo que tem uma pétala aqui. Certo, ó? Tem essa pétala maior aqui, hein? Depois. Aqui você pode fazer mais de um corte, tá? Aí vai de você. Dá para você fazer uns três, quatro cortes aqui. Aí é você quem decide aí. Mas os cortes delas estão aqui, ó. Aqui é uma, tá vendo? Então a gente vai fazer um corte aqui, ó. Vou fechar ela aqui. Aqui embaixo, ó, tem outro corte. Porque essa flor, ela não tem encaixe para esses cortes. Aqui tem outro, ó. Tá vendo, ó. Essa pétala, ó. Ela tá em cima dessa, essa tá em cima dessa. E aí a gente faz mais um cortezinho aqui embaixo, ó. Que essa pontinha aqui também é dessa pétala. E a gente puxa, ó, até perto... Desse, desse, desse centrinho aqui. Na hora que eu colocar o branco, vocês vão conseguir enxergar e identificar. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você pode fazer vários cortes também. Você pode usar cada ponta dessa... Pra fazer um corte. Ou deixar assim mesmo. Então, ó. Eu vou fazer um corte aqui. Aí, você esfumaça pra cá. Vou fechar aqui pra encontrar aqui embaixo. Deixa essa pétala... Essa por cima dessa, por cima dessa e essa por cima dessa. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer o contrário. Nós vamos continuar deixando por cima, ó. Tá vendo? Então, já fiz os primeiros cortes, ó. Você viu, ó. Tem uma ponta. Você segue aqui embaixo dessa ponta. Faz uma sombra aqui. Tem essa outra ponta. Você segue aqui embaixo dessa ponta. Faz uma sombra aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa. Você continua seguindo e faz outra sombra aqui. E vem puxando ela pro meio. Pra encontrar com a outra flor. Então, agora pra gente enxergar direitinho, direitinho. Eu vou vir um branco. Agora você vai conseguir achar identificar aí todos os encaixes da flor. Então, vou posicionar meu extenso aqui, ó. E vem preenchendo. Pra deixar ela marcadinha, não precisa vir até o final aqui, ó. Até a pontinha. Você vem só aqui, ó. Na parte superior. Tá vendo? Não vem até o final. Até o encaixe aqui do biquinho, não. Aqui só a parte de cima. Aqui também. Essa aqui pode preencher até aqui. Essa também. Aqui também, eu não venho até o final. Tá dando pra ver aí, gente? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Sem vir até o final. Tá vendo, ó? Final que eu falo é essa pontinha da lateral. Aqui é a mesma coisa, ó. Não vem até o final. Aqui pode vir. Aqui só aqui embaixo, ó. Eu falo pra não vir até o final, pra ficar fácil de esfumaçar depois, né? Agora, eu vou tirar o meu estêncil já. Depois a gente continua. Pra gente conseguir vir esfumaçando ela. Que agora é a pintura gestual. Então, você vai emendar aqui, ó. Tá vendo porque que eu falo pra não vir até o final? Ó, você pode emendar aqui. Que é o copinho da flor. Aqui, ó. Você dá uma esfumaçadinha pra baixo. Aqui, ó. Você puxa. Agora, você vem com a pintura gestual, ó. Igual quando você pinta a flor. Você tá fazendo a mesma coisa, ó. Vem preenchendo. Esfumaçando. Pra não deixar ela parada. Ou se quiser, você pode deixar assim também. Só com a... Com a marca do extenso. Ó. Só dar uma esticadinha nela. Aqui, ó. Dá uma esfumada. Tá vendo? Nessa parte de baixo. Vocês estão olhando aí exatamente a posição da flor. Aqui também, ó. É só vir esfumaçando. Ó. E aqui você pode fazer mais uma assim também, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Esfumaça aqui. Tá vendo? Ó. E puxa. Vai esticando... Pro meio. Por isso que eu falei pra vocês não preencherem essa parte aqui até o final. Gente, eu tô usando cores que é só pra vocês identificarem as divisões, tá? Eu não tô trazendo nesse vídeo cores fixas pra vocês seguirem aí. E aí... Não tem segredo, tá bem? Eu não fiz o motivo. Dá uma esfumaçadinha. Só pra não deixar chapado. E marca mais, tá vendo? Ó. São os cortes aqui embaixo, né? Que tem algumas... Algumas pétalas. Tá, ó. Só você vir tirando... Marca do extensio. Marca do extensio. Agora, vamos dividir essas pétalas que estão aqui. Vou pegar aqui o extenso de novo, ó. Vou encaixar ele aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma leve marcação. Aqui em cima, ó. Só nas pontas. Só nas pontas primeiro, tá? Bem na pontinha, ó. Fez a primeira marcação? Vou juntar a segunda... Vou colocar, né? Posicionar a segunda parte. Na segunda parte, você vai vir marcando como? A lateral, ó. Sem encostar aqui no fundo e aqui nessa lateral da folha. Essa lateral esquerda. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vem fazendo a luz, ó. Sem encostar nessa parte e nessa parte. Que é a mesma coisa, ó. Só aqui do lado de fora e na pontinha em cima. A de baixo, a mesma coisa. Do lado de fora e na pontinha em cima. Se você quiser, você pode virar aqui, ó. E fazer também, ó. A mesma coisa. Entendeu aqui o que que eu fiz? Ó, eu tava com o extensio aqui, certo? Posicionado. Então, eu vim preenchendo as partes de fora. Tá, ó. Virei meu extensio um pouquinho. Encaixei a outra aqui. Certo? Bom, agora eu vou tirar o extensio de novo. E vou terminar aqui na mão agora. Então, ó. Ó. Eu vou puxando. Esfumaçando. Sempre esfumaçando, tá? Lembra que essa aqui tava por cima, ó? Eu pintei e ainda pegou um pedacinho ainda. Pegou aqui, ó. O branco. Não era pra ter pegado. Então, ó. Se esfumaça de novo, sem encostar aqui. Ó. Ó. Essas cores do meio, você pode marcá-la toda, ó. Escolhe aí a cor que você vai pintar. Tá vendo? Ó, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. E aí, é só completar aqui, ó. Ó. Vem riscando, ó. Eu tô fazendo forte pra vocês enxergarem. Mas vocês vão colocar pouca tinta. Então, sem fazer força no pincel. Ó. Vem puxando até aqui embaixo. Eu fiz com cores vibrantes, como eu falei, pra vocês enxergar, tá? Aqui na ponta, a mesma coisa, ó. Não encosta nessa flor. Ó. E venho fazendo outro copinho aqui. E aqui, ó. Termina ela também, ó. Completa aqui. Enquanto dá uma secadinha lá. Com o branco, depois você vem retocando, né? Você pode retocar aqui. Se você fizer só com a marca do extenso, assim, ó. Sem fazer esse esfumaçado, o que que você pode fazer? Você pode vir só no meio. Isso aqui fica bonito. Isso aqui que eu vou fazer agora, fica bonito com cores... É... Rosa. Amarelo. Só o meio, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Não faz tudo. Você vem só no meio aqui, ó. Tá vendo, se eu fizer com uma cor mais Vibrante, um amarelo, alguma coisa assim Fumaça aqui também, tá, gente? Pra ficar tudo igual, ó Também você pode fazer só no meio Ai, que pena, eu fiz aqui e não deu pra ver Você pode fazer só no meio e trazer ela pra frente Eu vou fazer do outro lado aqui Aí vai dar pra enxergar agora Ó, só no meio aqui, ó Tá vendo? Eu não venho até o final Eu vou só no meio Entre uma ponta e outra Esse meu pincel tá um pouco grande Mas é só vocês pegarem um pincel menor Tá vendo? Só no meio Ó, não precisa ir até as duas pontas Mas isso você vai fazer depois Você retocar as suas folhas aí, hein? Se achar necessário Tá, ó, tá vendo? Só no meio dela Aí você traz ela pra frente Não esquece de esfumaçar aqui, ó, lembra? Pra não ficar essa Coisa marcada Sempre dá uma esfumaçadinha Pra ele não ficar Chapado, né? Vou voltar aqui de novo Vou voltar aqui de novo com o Cerâmica Pra vocês identificarem aqui Agora as divisões, ó Ó, essa pétala está pra frente Deixa eu fazer com o vermelho vivo Vai pra não ficar feio Aproximar bem aqui, ó Ó, você vem daqui de baixo, ó Já emenda aqui, ó No vezinho, ó Ó, tá vendo? Tá sombra e luz Sombra e luz Sombra e luz Seja claro e escuro Claro e escuro Claro e escuro Gente, me desculpa aí Que eu tô com a tosse da arada aqui, viu? Misturar as duas cores Que tá muito claro Ó Tá dando pra ver agora? Aí você sempre dá uma esfumaçada Ó, puxa o vezinho Aqui embaixo, tá vendo? Ó, outra pétala aqui, ó Aqui esse meinho a gente pinta também Pra separar Todas as pétalas, ó E aí gente, eu só vim Sobriando e separando Eu acredito que você disse pra ela Que eu ia pedir Eu acredito que você vai pedir Olha, eu não vou apressar as coisas Ela tá Tentei completamente No geral, depois que eu tenho um bebê Com uma mulher Eu gosto de ir de guardar Ai meu Deus Tá bom, meninas Então, acho que deu pra Pra pegar aí Eu vou iluminar só um pouquinho aqui Pra vocês entenderem as divisões Mas basicamente é isso Se você quiser, você pode Pra iluminar essa aqui Depois que você colocar a luz que você quiser Você pode vir também aqui, ó Só no meio, ó É que agora a tinta tá molhada, né Então não vai fazer muita diferença Você vem bem aqui no meio Ó A tinta tá molhada, então ela não vai Parecer muito, não Mas você vem com a luz aqui no meio E aí você vem retocando Depois com o extenso Se você achar necessário, né Então ela ficou Claro, escuro Claro, escuro E assim foi E depois também A gente separa aqui O copinho da flor, ó Tinta de um lado só Do pincel Tá vendo? E aí você vem E faz isso, ó E vem esfumaçando Agora ela ficou bem viva Porque ela já tá secando, né Então você vem esfumaçando Tinta de um lado só Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E mais uma vez Obrigada por estarem aí comigo Essa aqui foi só uma dica Pra vocês conseguirem fazer essa flor As outras partes da flor São folhas, né Isso aqui, ó São folhas Então essa 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 cepa lá É dessa flor aqui Que tá aqui em cima Essas aqui são folhas Essa folha aqui funciona assim Essa folha encaixa nessa Eu vou pintar aqui de vermelho mesmo Pra você ver Eu vou pintar aqui Pra não estragar essa parte aqui Mas é assim, ó Ó Isso aqui é uma folha Não é parte de nenhuma Nenhuma flor Então, ó Só você puxar ela pra cá Que ela é daqui Tá vendo, ó Ó Vou pintar ela mais clara Então, isso aqui é uma folha Ela não é Uma flor Depois você, com o seu jeitinho brasileiro, né Você separa aqui As flores As folhas Tá vendo, ó Você vai fazer a sombra Igual você faz, tá vendo E separa as folhas E essa cépala Nossa, que eu me esqueço Tem mais uma cépala aqui, ó Tem essa cépala aqui, ó Ela é de número 3 De registro número 3 Ela é daqui, ó Tá? Bem aqui embaixo No finalzinho Do estêncil Ó Você vai encaixá-la aqui Ela vai ficar ali Então, essa cépala Que tá aqui Ela vai aí Ok, meus amores? Ficam com Deus Se você gostou Deixa o seu joinha aí Amiga, você me pediu E eu fiz Tá simplesinha Mas é só pra você Entender Eu acredito que ajudou Tá bom? Fica com Deus Beijo E tenha um bom dia Tchau, meninas Se você não curtiu Meu canal ainda Curte lá CCR Artesanato Deixa o seu joinha Porque quando a gente Interage no canal O YouTube Começa a enviar os vídeos E aí vocês ajudam aí Meu canal a crescer, ok? Beijo Ficam com Deus Ficam com Deus